Fala galera, beleza? Olha eu aqui de novo, agora a chuva tá dando uma paradinha, pegando hoje o dia pra gravar bastante coisa pra vocês, é o conteúdo aí, hoje a gente tá com tempinho a mais, então vamos gravar material porque vocês merecem, tá bom galera? E vocês merecem, mas eu mereço também, sabe o que eu mereço? Eu mereço que vocês se inscrevam no meu canal pra você participar da promoção dos mil inscritos, é, nós vamos sortear uma boquilha da Tiger quando chegarmos a essa marca, então, eu conto com você, é só se inscrever, você já está concorrendo, curta esse vídeo e compartilhe, entendeu? Pra outras pessoas, porque daí que acontece, quanto mais pessoas assinaram o nosso canal, mais rápido nós chegaremos a essa marca e você vai concorrer e vai ganhar, né? Uma boquilha da Tiger. Sobre o assunto de saxofones e marcas de saxofones, hoje eu quero falar com você, já falei de outras marcas, hoje eu quero falar, bom, professor, você já falou de várias marcas, você já falou de marca nacional, você já falou de marca estrangeira, marca, né, importada, top, marca de instrumentos vintage, marca de instrumentos chineses, pô, eu quero começar a tocar sax, mas não sei qual marca eu devo comprar, ou então eu tenho um instrumento desses e preciso trocar, que sax eu devo comprar? Qual marca? Galera, é, eu já conheci professores que falavam assim, não, pra ser aluno meu, você tem que ter, no mínimo, tal instrumento, tal marca e tal boquilha, né? Que exigiam, vai, o Yamaha 23 e o boquilha, na época, Claudio Lake, né? Não vou citar o nome do santo aqui, mas eu acredito que alguns conhecem, sabe quem é? Foi um professor de uma grande escola de música que teve aqui em São Paulo. É, poxa, na época, isso, o Yamaha 23 era caro, era um estudante, mas era muito caro, como até hoje eu acho que ele tá caro, porque aqui no Brasil a gente paga tudo caro, né? Mais caro, infelizmente. Mas, enfim, galera, qual é o melhor instrumento? O melhor instrumento é aquele que cabe no seu orçamento, que cabe no seu bolso. É claro que tem, a gente tem que seguir o mínimo, tem um protocolo mínimo a ser seguido. Primeiro, o instrumento, ele tem que estar em perfeitas condições, que eu falo em perfeitas condições pra tocar, por isso que é importante quando você quer, você que é leigo, comprar um instrumento, levar uma pessoa que conheça, que toque, que analise. Então, ele tem que estar em perfeito estado, não pode estar vazando, tem que estar com sapatilhamento bom, principalmente você que não tem muitas condições e não vai ter condições de fazer um sapatilhamento novo aí, que vai estar, que hoje está numa média de 300, 350 reais, até mil reais no sapatilhamento aí, dependendo da região onde você mora. Então, o instrumento tem que estar sapatilhadinho, pra que você, pelo menos, os dois, três anos pra frente aí, não tenha dor de cabeça de precisar sapatilhar um instrumento. Ele tem que ser afinado, porque existem instrumentos desafinados, existem sim, entendeu? Não é um músico, existem instrumentos desafinados, sim. E o que acontece? Você seguindo essa regrinha básica, qualquer instrumento que caber no seu orçamento, tendo esse mínimo, galera, você vai conseguir tocar, você vai conseguir desenvolver, você vai conseguir trabalhar com o instrumento. Eu tenho um veril. O meu instrumento, se eu for avaliar ele mesmo, ele vai ter lugar aí que vão querer, se eu fosse vender ele, vão querer menos de mil nele, entendeu? É um instrumento usado, é um instrumento antigo, tem mais idade do que eu. Eu sou de 87, né? Eu sou de 87, meu instrumento é de 85, tem 32 anos pra 33 aí, então você imagina. Mas é um instrumento que me atende, já fiz gravações aí e não deve pra ninguém. Então, não é por causa do instrumento. É claro, se você tiver condições de comprar um instrumento top, seja a Marra, Selmer, comprar um Com, a Iled Face 10M, um Bursher Aristocrate 400, um Bursher True Tone, um... eu ia até falar, um instrumento aqui, uma fugirão memória, um italiano, sei o que é o que. Selmer, compre. Tenha, compre. É um bom investimento que você vai estar fazendo e o que acontece? Esse investimento não vai ser perdido, tá? Mas se você não tem, o melhor instrumento é aquele que cabe no seu bolso, que cabe no seu orçamento, entendeu? E entre comprar um instrumento top e você comprar uma boquilha que não seja tão legal, eu te recomendo você comprar uma boquilha, entendeu? Compre uma boquilha legal, por isso que eu falo pra você, se você quiser, acesse o site que vai estar na descrição do vídeo aqui das boquilhas Taiva, veja os nossos modelos e você vai encontrar uma que atende a sua necessidade. Beleza, galera? Um grande abraço, até a próxima, valeu!